Boa tarde. Fiquei com fome depois da sua palestra. Estou morrendo de fome e agora também estou com receio de começar a minha depois da sua. Steve Jobs, Caetano Veloso, Charles Bukowski, Salinger, Champagne, Na Natureza Selvagem, ministro Joaquim Barbosa, Sara Menezes, minha mãe de santo, meu avô, minha mãe. Pessoas que mudaram minha vida. Pessoas que mudaram minha vida não no sentido que a gente imagina, não num sentido drástico, gigante, enorme. Pessoas que mudaram meu ponto de vista com relação a determinadas coisas, a determinados momentos da vida. Eu não sou designer. Quando eu fui convidado para falar sobre design da sucata, eu falei, putz, mas eu não sou designer. Eu vou falar o quê? Eu mal entendo do que eu comecei a fazer e o que eu comecei a fazer tomou uma proporção um pouco maior do que eu imaginava. E aí alguns amigos me mandaram uns vídeos de pessoas falando no TED e tudo mais. E aí chegou até mim, pela Juliana, um vídeo da neurocientista Jill Taylor, que eu acho que talvez a maioria das pessoas aqui tenham assistido esse vídeo. Não sei, mas se não assistiram, procurem. Quando eu recebi esse vídeo, eu olhei que era uma neurocientista relatando a sua experiência de ter um AVC por 20 minutos. Eu não vou assistir esse negócio, deve ser chato pra caramba, não tenho a menor condição de ver isso. Mas, começo de relacionamento e tal, estava começando a sair, tem que ver. Porque depois vai perguntar, enfim, tem que dar satisfação. E aí, a partir do momento que eu coloquei o vídeo pra carregar, eu apertei o play, e quando aquela pessoa começou a falar, não tinha mais o barulho da fábrica, não tinha mais o telefone tocando, não tinha mais as pessoas que estavam me esperando pra almoçar, não tinha mais nada. Foram 20 minutos imersos no que aquela pessoa estava contando, na experiência que aquela pessoa estava vivendo ao contar a sua experiência. E eu falei, putz, isso é fantástico, isso não tem nada a ver com o que eu vou falar. Muito pelo contrário, isso só me deixa completamente amedrontado. Imagina se essa pessoa vem falar antes de mim, você sai correndo, você não entra. E aí, eu falei, tá, tudo bem, isso não tem nada a ver, vou começar a procurar uns vídeos que tenham a ver com o que eu vou falar. Mas alguma coisa ficava me falando, meu, tem tudo a ver com o que você vai falar. Eu falava, mas não tem, é uma neurocientista relatando uma história, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu quero falar. Não, mas tem. Não tem, tem. E eu falei, bom, óbvio, tem. Eu não entendo absolutamente nada sobre medicina, o Irineu já foi, eu acho, ainda bem, então, não vai me corrigir, mas se alguém for médico aí, desculpa, enfim. Eu não entendo nada, mas o que eu entendi sobre essa mulher tendo um AVC? E por que eu fiz essa relação? Uma parte do corpo da pessoa está entrando em colapso, e a outra parte do corpo dessa pessoa faz de tudo para resolver a questão e continuar vivo. Eu entendi que é mais ou menos isso. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente busca, acho que é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, cada um à sua maneira. Uma parte da gente, uma parte da nossa casa, uma parte do nosso mundo está entrando em colapso, e algumas pessoas, conscientes ou inconscientemente, estão tomando ações, estão criando ações individuais ou coletivas para salvar a nossa casa, para salvar o nosso corpo, para salvar o nosso mundo. E aí eu consegui criar um... Enfim, consegui imaginar um link para essa história toda. Há muitos anos, eu trabalho numa pequena metalúrgica que produz filtros industriais. Filtros que vão em grandes máquinas, na indústria de mineração, na indústria de reciclagem de papel, na indústria de alimentos e bebidas. Enfim, muitos de nós já... Tudo um pouco que a gente usa, eventualmente um dia tenha passado por esse pequeno filtro que a gente produz e que várias outras empresas também produzem. E eu olhava para isso e pensava... Puta, isso é alguma coisa a mais. Isso é muito bonito. Isso é feito com as finox de altíssima qualidade. Isso pode ser alguma coisa diferente. Isso não pode ser jogado fora como sucata. São peças, às vezes, muito pequenas, do tamanho da minha mão, às vezes até menores. E peças, mais ou menos, às vezes, do tamanho dessa tela. Obrigado. E, às vezes, uma tela do tamanho dessa tela, por uma questão de dois milímetros, é jogada fora. É vendida depois como sucata por um valor que não compensa absolutamente nada. E, óbvio, o aço inox é reciclado. E eu sempre vi esse aço inox entrando e saindo e voltando como uma matéria-prima, e depois saía como sucata e voltava novamente como matéria-prima, num ciclo que eu sempre tive vontade de quebrar. E eu passei mais de dez anos vendo isso, e procurando alguns designers, procurando algumas pessoas que, eventualmente, se interessassem em conhecer esse material, que, eventualmente, se interessassem em dividir o meu ponto de vista com relação a ele. Mas as coisas não acontecem muito quando a gente quer. As coisas, quando elas têm que acontecer, elas acontecem na hora que elas têm que acontecer. e a gente, na verdade, talvez nem possa fazer muita coisa com relação a isso. E aí, um dia, conversando com um amigo no Facebook, ele me falou de um designer que se chama Rodrigo Almeida. E aí eu fui pesquisar sobre esse designer que se chama Rodrigo Almeida, porque, afinal de contas, eu não sou designer e não entendo absolutamente nada de design. E aí eu pesquisei e comecei a ver os trabalhos que ele já tinha feito, comecei a ver as revistas onde o trabalho dele já tinha aparecido, e eu falei, meu, acho que não, né? Acho que esse cara não vai dar a mínima aí para mim, mas tudo bem, também estou aqui nessa metalúrgica, já estava começando a ficar de saco cheio da história toda. Liguei para ele e, no dia seguinte, eu estava na cozinha da sala dele tomando café. Montei uma pastinha com algumas das nossas amostras de sucata, levei para a casa dele, a gente estava lá tomando café, conversamos, 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 me apresentou um projeto, conversamos mais um pouco. Desde o nosso primeiro encontro, a finalização da nossa coleção inteira, se passaram 30 dias. Do dia que a gente se conheceu, ao desenvolvimento e realização dos nove ou dez projetos, entre cadeiras, poltronas, espelhos, ventiladores, bancos, se passaram 30 dias, em 30 dias, todos esses trabalhos estavam prontos. A gente recebeu um convite para participar da Design Weekend, que foi o primeiro evento de design feito e pensado para a cidade de São Paulo. E a nossa exposição foi muito bem, muita coisa aconteceu, foi conceitualmente assim, teve uma repercussão muito boa, saímos em diversos lugares, isso e aquilo outro. Tudo bem, muito feliz. Aí, teve um dia, que depois que passou tudo isso, teve um dia que eu cheguei na fábrica, e eu vi lá no canto, assim, mais ou menos, uma cadeira, uma cadeira meio poltrona, que eu não tinha, que o Rodrigo não tinha desenhado, que eu também não tinha, obviamente, desenhado, e eu fiquei olhando para essa cadeira, eu falei, meu, quem fez isso? E à medida que eu fui entrando, eu vi que a galera que trabalhava na fábrica começou a meio olhar para mim, assim, qual vai ser a reação, né? E aí, eu cheguei perto, eu olhei e falei, não me interessa nem um pouco, se isso é bom, se isso é ruim, se isso é bonito, se isso é feio, se isso serve para aceitar, se isso não serve para aceitar. Uma pessoa fez isso. Uma pessoa que passou muitos anos da sua vida olhando para um material para aço inox, visto como filtro industrial, a partir do momento que ela começou a realizar novos projetos, ela abriu a cabeça dela, ela inaugurou um novo ponto de vista na vida dela e transformou o seu entorno num projeto. E aí, eu liguei para o Rodrigo, o Rodrigo imediatamente foi para a fábrica e a primeira coisa que ele me falou foi, cara, não interessa se isso é bom ou se isso é ruim. Você entende o que aconteceu aqui? Você entende que alguém mudou o seu ponto de vista pelo trabalho que a gente está fazendo? Falei, puta, mas é o que eu acabei de pensar, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso. E aí, a gente chegou à conclusão que a partir daquele momento a gente começou a entrar num caminho interessante, a gente começou a entrar num caminho de transformação. Mas, a gente pensa, muitas vezes, em transformar as coisas e os objetos do nosso dia a dia. A gente pensa em como salvar água, em como salvar embalagem, em como salvar o tempo, mas tem pessoas do nosso lado. É isso que a gente tem que se preocupar. Reciclar o açinox, tá, legal, eu agrego valor a uma coisa que viraria sucata, agrego valor a uma coisa que eventualmente viraria lixo, tudo bem, mas, a gente agregar valor a pessoa que a gente convive todos os dias. Isso, eu acredito, que vale a pena. E isso acontece, de repente, sem a gente, às vezes, se programar. É óbvio que se existir um programa, como a gente está criando agora para o Instituto Tirassol, que é um instituto que a gente, na Metalúrgica, apoia, um instituto lá em Cotia, que recebe mais ou menos 150 crianças por dia e que oferece a essas crianças café, almoço, aula de capoeira, artesanato, reforço escolar, essas coisas todas. Então, agora a gente está criando um pequeno workshop para passar para essas crianças lá desse instituto, lá de Cotia. Não porque elas vão ser designers, mas porque a gente, na vida, precisa receber novos pontos de vista. A gente precisa ver de coração aberto novas coisas, eu acho. E voltando àquela minha lista do começo de pessoas que mudaram a minha vida nesse sentido de que mudaram os meus pontos de vista com relação às coisas, a última pessoa que entrou foi o Capim, que é o cara que criou essa cadeira poltrona lá para a Meji, que é o nosso selo de design. A gente foi fazer uma matéria para um programa na TV Cultura que está para sair ainda, não saiu. É um programa que passa aos domingos. e aí me entrevistaram, entrevistaram também o Rodrigo que é o designer e foram para a fábrica entrevistar o Capim. E ver esse cara falando sobre o negócio que ele fez é um orgulho que a pessoa traz para si, é uma dignidade mesmo que a pessoa traz para si a partir do momento que elas ampliam, a partir do momento que ela ampliou o ponto de vista dela com relação ao seu entorno e com relação a ele mesmo. Eu acho que essa é a ideia que vale a pena a gente difundir. Eu acho que é isso que eu quero para mim quando eu encontro com as pessoas, quando eu estou aqui, ver sua palestra, ver sua palestra, ver a sua falando sobre o trânsito que eu achei o máximo, embora eu tenha chegado um pouco atrasado, desculpa, eu entrado no meio. Mudar o nosso ponto de vista, é isso que é válido, mudar o nosso ponto de vista com relação às coisas, com relação às pessoas ao nosso redor, com relação ao que acontece ao nosso redor. É isso que eu quero para mim e se eu puder propor isso e eventualmente até oferecer isso às pessoas, eu acho que é isso que pode ser felicidade, como você estava falando, e realização. Obrigado. 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 Obrigado.